O Conexão Voluntária vai nos ajudar a conectar pessoas para um futuro melhor. Nossa missão é responsabilidade social. Graças aos nossos colaboradores, o nosso voluntariado está mais acessível, mais colaborativo, mais digital e, claro, mais transformador. E você vai poder atuar de diferentes formas. Teremos dois grandes pilares, o É Com Você e o Juntos Somos Um. Mesmo à distância, o voluntário poderá se engajar em um trabalho social. Vai ficar mais simples e prático para todo mundo. Desta forma, você consegue atuar individualmente, onde, quando e como puder. A grande novidade do novo programa de voluntariado da Claro Brasil é a plataforma online, o Hub do Bem, que vai conectar as habilidades dos nossos colaboradores com as necessidades das instituições. As instituições entram na plataforma, criam seu perfil e listam as atividades de trabalho voluntários que necessitam. Do nosso lado, o nosso colaborador entra na plataforma, cria o seu perfil, descreve suas habilidades e escolhe que público gostaria de trabalhar. Juntos Somos Um são ações coletivas que mobilizam um grande número de pessoas em prol de uma única causa. Teremos duas formas de atuação para esses tipos de ações. Uma delas são as ações locais. As ações locais ocorrerão durante o decorrer do ano todo e serão planejadas e organizadas por voluntários em suas localidades. Serão ações como oficinas de contação de história, mutirões de limpeza ou de pintura, comemorações de datas especiais. E não para por aí. A partir deste ano, o programa de voluntariado da Claro Brasil poderá desenvolver ações emergenciais. Isso significa que se algumas de nossas cidades sofrerem algum tipo de catástrofe ambiental, a nossa rede de voluntários estará pronta para atender pontualmente as necessidades. E quando essas situações impactarem os nossos colaboradores, nós teremos uma grande rede do bem que poderá agir de maneira rápida e organizada, suprindo essas necessidades. E ainda tem mais uma, e essa mobilizará todo o grupo, todo mesmo. A partir deste ano, o Conexão Voluntária terá uma data nacional, onde mobilizaremos colaboradores de todo o Brasil em prol de uma só causa. Chamaremos este dia de Dia Gigante. Para o Grupo Claro Brasil, isso também é uma oportunidade da gente se conhecer, da gente transformar, da gente ser a diferença, da gente fazer a diferença. Convido todos vocês a ser um voluntário e a se unir com a gente nesse programa novo, fresquinho, que chega agora para vocês. Legenda Adriana Zanotto